E atenção você que é solteiro, mora sozinho, é investidor ou tá começando a sua vidinha agora. Eu tenho uma excelente pedida que é o West Side, o edifício que vai ficar pronto agora em agosto de 99 pra você poder morar num lugar muito privilegiado. Perdizes, entre a Ministro Godó e a Monte Alegre, pertinho do Parque d'Água Branca, próximo a PUC também, Avenida Sumaré, Shoppers Plaza, toda a infraestrutura da Cardoso de Almeida, com supermercados, comércio, banco, tudo o que você precisa. Área de lazer, tem piscina, sauna, salão de festas, o apartamento tem um dormitório com suíte e terraço, que é muito gostoso, confortável pra você, lavabo, sala com cozinha americana. E tudo isso com um preço muito especial que o João Carlos vai comentar pra gente, não é, João Carlos? Ah, o preço e a condição é melhor de tudo. Como é que você tá fazendo? Com 9.900 facilitados e aprovação do seu crédito, você recebe a chave. Em agosto de 99? Em agosto de 99, tá aí. Tá aí, pertinho, realmente, né, daquilo que eu te falei. Ó, você que é um investidor, bora sozinho, tá começando essa vidinha, ou é solteiro, não pode entender essa oportunidade, não. Não é um resuminho pra você. Apartamento com dormitório, uma suíte com terraço, lavabo, sala com cozinha americana, no lugar privilegiadíssimo, ter dizes em ter a ministra, o Godoy e a Monte Alegre, também com 9.900 reais de entrada facilitada e depois da aprovação de crédito, você já recebe a chave pra morar em agosto de 99. Inclusive, você pode visitar o local, plantão, todos os dias, das 9 da manhã até as 9 da noite, West Side Park, Vendas Concorde, na rua Itapicuru, 530 e fiquem perdidos. O telefone, 3871-5149. Vou repetir pra você, 3871-5149. É isso, João Carlos? Com certeza. Vem conhecer o apartamento decorado, eu tenho certeza que não vai perder a viagem. Você vai fechar o negócio. Com certeza.